Música Olhando a flor que nasce Nas plantas do jardim Contemplo a beleza Que Deus criou pra mim Não vivo as fantasias Mas a realidade Eu tenho alegria Também felicidade Toda vez que eu olho numa flor Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo também Se eu olho nas montanhas Vejo o Criador Como meu Senhor Não há ninguém Para você também Não será diferente Você tenta esconder Mas sei que você sente Não fique se esquivando Pois será bem melhor Unir as nossas forças Dar glória ao Criador Toda vez que eu olho numa flor Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo também Se eu olho nas montanhas Vejo o Criador Como meu Senhor Como meu Senhor Não há ninguém Não, 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 não Toda vez que eu olho numa flor Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo também Se eu olho nas montanhas Vejo o Criador Como meu Senhor Não há ninguém Não há ninguém